Ah, esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Tô abordindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prender na tua Por contar de outra pessoa Sou da praça Ver se acontecer Onde é o que é que é que é? Onde é que é que é que é grande? Não, she came on me Eu não sei se vai virar. Oh, napis! E por aqui está Keniel Keniel também se cortou o cabelo A ver Keniel Aqui está Muito bonito Que lindo Se cortou o cabelo Olha Mas eu vou ver Não tem rato Ou eu vou Ok Eu vou colocar o cabelo agora Sim Não, não tem rato Agora ele tem que pegar Ele tem que pegar o cabelo Ele tem que pegar o cabelo Ele tem que pegar o cabelo Esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei e aliviou Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prender na toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Eu, 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 eu Ah! Esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem E eu pensei que só estava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviando E esse globo, Daniel? São 0 0? E 0 é donut Ah, sim Conte! Isso! Ok Mami, vai, irmão! Ah, ah, esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviando Tanto amor guardado, tanto tempo Há de se prender na toa por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É que na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Ah, esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviando Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prender na toa por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É que na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É que na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Ah, esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo É uma mistura de medo e desejo Tô aplodindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei e aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo Há de se prender na toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei E na hora que te beijei